11 horas e 27 minutos, você que tá aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. Cadê as fotos, hein? Cadê as fotos que você tem que mandar aí com a gente lá no fundo? Tem que ser na hora do programa. Tá chegando as fotos? Daqui a pouco a gente vai mostrar pra você que tá aí do outro lado. Lembrando que essas fotos vão participar de uma super promoção lá na hora do Agora é Festa, que vai acontecer no próximo dia 20. E as três fotos mais criativas, mais divertidas, vão ganhar prêmios, mas tem que estar lá. Então se você tá mandando as fotos pra participar, tem que ir pro Agora é Festa, que vai começar às 6 horas da tarde e vai até às 10 horas da noite, lá no Ofchado da Ponta Negra, hein? Fica atento aí, porque agora vamos pra de cá. Chegou o controle WhatsApp da Tim? Com o WhatsApp ilimitado, você vai poder enviar mensagens de texto, fotos, vídeos, o mês inteiro. E sem descontar nada da sua franquia de internet. E mesmo se a sua franquia acabar, você continua usando o WhatsApp ilimitado normalmente. E tem muito mais, são 300 mega de internet e torpedos ilimitados pra qualquer operadora do Brasil, que ainda tem 10 reais de créditos pra você usar como quiser. Tudo isso por apenas 29 reais e 90 centavos por mês. Olha só, pouco, né? Você vai poder ficar conectado o mês inteiro com todos os seus amigos. Controle o WhatsApp com o WhatsApp ilimitado. Mais uma inovação da Tim. Vá até uma loja Tim e faça o seu controle. Não perca tempo. O WhatsApp ilimitado e mais conexão pra você abrir mais portas. Saiba mais em tim.com.br. Tim, você sem fronteiras. Amaral, é contigo. Vamos falar de esporte, vamos falar de futebol que integra as comunidades de Manaus durante a realização da primeira Copa Samuel Interbairros, que teve o encerramento no sábado com um jogaço. Nós mostramos aqui. Hoje é o dia do reconhecimento, mais do que devido a todos os talentos que participaram desse grande evento de futebol, que reuniu pra mais de 400 times e levou pra Arena da Amazônia dois grandes times, hein, daqui da capital. Tim maços. O Panaí e o Obdense que fizeram uma decisão sensacional. Decidido a Copa Lima, a Taça Lima, decidida nos pênaltis. E o Obdense levou a melhor. Mas hoje, meu amigo, quem leva a melhor são os artilheiros. São os talentos. São os destaques dessa Copa bacana. que teve a primeira edição e, com certeza, ano que vem tem muito mais. São 11h30. Quem traz detalhes dessa grande premiação ao vivo é a Tatiana Sobreira, falando da Zona Norte de Manaus. Tatiana, bom dia. Bom dia, Amaral. Bom dia, Márcia. Bom dia, telespectador do programa. Agora sim, Amaral. E eu estive presente aí nesse jogaço, viu? A decisão pros pênaltis. Mas também, Amaral, como você falou, o prêmio, não somente o telespectador que acompanhou durante vários jogos, flashes também aqui na nossa emissora. A emissora apoiou esse grande evento. O Grupo Ramaneves estava lá, tanto na abertura e também em outros lances do que aconteceu durante os três meses. E a final nós pudemos conferir lá na Arena da Amazônia. Só que teve um prêmio também especial. O melhor artilheiro. Tivemos o melhor goleiro vazado. E também a Santa Casa, que foi premiada. Mas, Amaral, um detalhe. Nesse lugar que eu tô, é a Cometa Motocenter. Daqui desse lugar, é que saem os prêmios pra esses homens. Esses homens que decidiram, que vocês viram aí nas imagens, nos jogos que tiveram várias emoções. Ninguém sabia se ia dar panai ou obidência, mas quem ganhou aqui, olha, o craque da vez foi essa moçada. Vão sair daqui com uma moto, uma garantia. Valeu a pena fazer aquele gol, valeu a pena defender também e apoiar a Santa Casa. Mas o Juliano, que decidiu também apoiar, juntamente com a Carol, que é gerente de eventos. O Juliano é o gerente comercial. A gente vai bater um papo com a Carol, que fez essa parceria, juntamente com o grupo da Honda. Carol, qual a importância desse evento também? E pra fazer com que o grupo Ramaneves, cada vez mais, entre cada vez mais também na comunidade. Olha, a importância do evento foi tremenda. A arena tava cheia, vários jogadores se destacando, né? E a gente cada vez mais próximo da comunidade. Mas só um momento, Carol. O Ivan Nascimento tá dizendo que o seu cabelo tá bonito, o diretor. Que você está bonita. Deu uma quebra aqui no protocolo, viu, seu Ivan? O diretor, só pra trazer esse riso aí, ficou vermelho agora, Juliana. Mas, Carol, como você ia dizendo mesmo, Carol? Fiquei até sem palavras. Olha, é muito importante pro grupo Ramaneves estar participando de um evento como a Copa Interbarros, dentro da comunidade, levando pra arena as pessoas que jogam em campos pequenos, né? Então, valorizando esses jogadores, valorizando o futebol amazonense, resgatando o futebol. Que eu acredito que lá dentro do evento, vários jogadores se destacaram muito. E tem muita gente de olho neles já. E as imagens que estão aí na TV foram mais de 10 mil pessoas que estiveram presentes lá na arena da Amazônia. A importância, juntamente com a federação, com a liga de futebol daqui do estado do Amazonas, pra aproximar cada vez mais aquele torcedor meio tímido de uma arena que é gigantesca, né? É verdade. A arena, muita gente tem receio de ir à arena, de fazer um evento lá pelo tamanho, mas a qualidade é muito boa e vale a pena. Qualidade, meu amigo. Você já andou de moto? Se aventura, pega uma ronda pra você ver só. E é uma coisa boa. A ronda que decide apoiar também. A Cometa está aí nesse evento pra apoiar também a comunidade, né, Juliano? É, exatamente. A Cometa vem em parceria. A gente viu que é um campeonato muito sério e a gente decidiu apoiar esse campeonato aí. Uma homenagem ao Lima, muito bonita a festa lá na final. A gente participou lá na final, muita gente. E vale a pena a gente sempre estar apoiando esse tipo de evento, né? Quais são as motos que os três serão agraciados, Juliano? Serão três CG125 Fan. Rapaz, sabe pilotar esse negócio? Opa, eu que sei mesmo. Ah, sei mesmo, né? Mas tu és daqui de Manaus? Não, sou do interior de Rondônia. Mas já tá falando o mesmo, não? É o mesmo. É o mesmo? É o sotaque. São essas três criaturinhas aqui. Não tá mole não, hein? Eu só quero saber uma coisa. Uma coisa é ser craque no pé, craque na mão e craque na sorte. Outra coisa é saber pilotar. O Nando. O Nando foi a surpresa, né? Mesmo ele não tendo ido pra final do campeonato, o Nando se consaga como artilheiro, que não teve ninguém que batesse o Nando. 17 gols, né Nando? Qual o teu time? É o Ajax da Compensa, né? O Ajax ainda chegou a semifinal? Foi no jogo que a gente ia pra semifinal, nós perdemos nos pênaltis, né? Mas o importante também foi que a gente fez um bom campeonato, né? E Deus abençoou, né? Com a artilharia do campeonato, uma benção de final de ano, uma moto dessa da Rondônia. Você vai pilotar? Sei, com certeza. Tá bonito na moto e na foto agora? Poxa, com certeza. Tô muito feliz, um final de ano maravilhoso, né? Agradeço muito a Deus e minha família, né? E todos também que cooperaram com esse grande evento da Copa Lima. Tá certo, olha só. A chave entregue nas mãos, em mãos, em cores, ao vivo, a live online, fazer como o outro, né? Agradeço, né? Ao vivo. Poxa, muito obrigado. Feliz? Muito feliz. Vamos lá, monta na moto, sobe aí. Sobe aí que eu quero ver. Sobe na moto. Qual é a sua? Qual é a sua? Ah, tu é vermelha? Por quê? Por quê? É porque eu sempre gostei da cor vermelha e hoje também eu defendo as cores vermelhas do Princesa do Solimões também. Mais uma temporada. Sobe na sua moto. Tem como ligar, não? Tem como ligar, não? Não. Não, né? Ih, não tem como. Dá nem pra sair daqui, mas tem carta de habilitação? Tem, tem a minha carteira é a B. É a B? É. Muito obrigado pela moto. Você sabe que eu vim aqui era pra pegar a chave da moto. A moto é minha. Tudo que tu fizeste lá de artilharia, a moto é minha, né? Obrigada. Não? Aqui, ó. Vocês estão vendo, é minha. Disseram aí na roteira, o diretor falou pra mim que quando eu viesse pra cá eu ia ganhar uma moto também. Procede, não? Não, essa informação não chegou até a minha ainda, não. Baby, é a tua moto, baby. Tem uma maneira facilitada de você comprar sua motocicleta conosco, viu, Tatiana? É mesmo, é? Várias vezes sem juros. Várias vezes sem juros pelo consórcio nacional Honda, viu? Tá aplicando, tá aproveitando, tá aproveitando. Pensa assim. Chegar no final eu vou levar uma moto pra mim. Você também pode levar, viu? Ô, baby, eu posso ficar com sua moto, não? Não, não. Não, porque Deus preparou esse presente pra mim. Que nome feio? O goleiro menos vazado. Como é que é isso, rapaz? É a linguagem do futebol, né? Tá certo. Então você é o cara que menos levou o gol. Quantos gols você recebeu aí no espeito? Eu peguei três gols só apenas na competição. Então você é o melhor, significa? Graças a Deus. Dependendo qual time? Panaí Futebol Clube. Sabe pilotar? Sei, sim. Também tem carta de habilitação? Não, ainda não, mas pretendo tirar logo. Qual é a tua aí, baby? A minha é a preta. Pretinha, né? Eis a chave que você vai me dar! Essa é minha! Não, essa não é a sua. É minha não? Não. Vocês são muito sovinas, hein? Essa aqui é a minha. Aí tu faz de conta, aí lá fora a gente... Conversa, a gente conversa. Pode conversar? Pode ser? Isso aí é meu chapa, ó. A moto é minha? Obrigado. Vai lá, vai lá na sua moto, vai lá, meu amigo. Olha aí, ó, a motoca preta. Eu acho que ela combina comigo, tu não acha não? Tu é muito grande, eu sou menorzinho. Não, não. Não rola, não? Não, nenhum. Aqui é pra mim mesmo. Se eu acertinho. É, certo? É, não? Não, não. Aqui é pra mim, Deus me engano. Valeu, então! Sai daí, que é minha! Não rola de jeito nenhum. Mas como eu sei que esse rapaz que foi sorteado da Santa Casa, né? Marcelo. Isso aí. E como... Olha o sorteio. Presente de Deus aí. Olha o sorteio. Vira aí que tá de cabeça pra baixo. Aí, garoto, deixa aí. Como você se sentiu quando saiu o sorteio? Eu não tava nem me ligado na... Na parada? Na parada, na dinadinha de chamando. Bem... Você mora onde? São Jorge. Aí você acreditou e quando viu? Eu fui ver meu primo jogar lá, o Rony, que joga no Panaí. Aí, recebi o comitinho dele e fui lá. Aí... Quando viu? Quando eu vi, era o meu número. Mesmo o Panaí não levando a primeiro? Não levando o prêmio. Quem leva você? Sabe pilotar? Sei. Sei pilotar. Como você é um rapaz bondoso, que não sabia de nada, vai me dar a moto. Não vai não? Vai me enxergar. Agora é a minha... Parabéns. Obrigado aí. Não levo não? Um. Dá uma... Dois. Bora lá. Tá ali a vermelhinha é tua. Diretor. Pensei que eu ia me dar bem aqui. Diretor do programa. Agora aqui, ó. Sorteado. Mas, gente, faz o seguinte. A você que não teve oportunidade, que nem ele, de ser sorteado com esse grande apoio aí da Cometa. Quero agradecer ao grupo também. Muito obrigada, Ronda. Agradecer também ao grupo Ramaneves. Mas faz assim. Ano que vem tem mais, não tem, Carol? Tem mais? Ano que vem tem mais. Vai ter mais? Muito bem. E assim, aproveitando, você falou aí. Quem não ganhou a motocicleta, pode vir comprar moto conosco, né, Tatiana? Por favor. Vem aqui. Nós estamos aqui na Máquia Teixeira. Você que não teve a oportunidade de ganhar, de ser artilheiro, goleiro menos vazado. Ou ganhar no sorteio ali, como sortudo, pode vir comprar motocicleta conosco aqui. Inclusive, é porque a gente não fala, assim, ao vivo. A gente fala nos bastidores, assim. Nada. Eu vou ganhar uma moto ali. Eu não? Vamos testar a moto. É. Tendo a todos que participaram ainda da Copa Interbairros, que essa Copa, com certeza, já está na história, em uma consagração. Não esquece. Ano que vem tem mais. A você que perdeu, fique ligado, porque aqui só quem ganha é quem sabe bater aquele bolão. Eu sempre digo, se a comunidade chamou, o Agora Balança Tudo, mas daqui, ó, chegou. Deixo com vocês. Tchau, Amaral. Tchau, Márcia. Até amanhã, de qualquer ponto de Manaus. Aproveita, faz um financiamento logo aí na Cometa, Tatiana. Bota logo aí o crédito para aprovar. Já leva a motocicleta zero bala para casa. Está faltando o Dindim? Vamos fazer uma coleta aqui na redação para dar a entrada na moto da Tatiana. Diretor, quanto é que o senhor dá? Quanto é? Eu já vou ver quanto é que o diretor está dando aqui, Tatiana. Já vou ver aqui quanto é que o diretor vai dar. Daqui a pouco a gente conversa. Obrigado, Tatiana, pela participação. Show de bola. São 11 horas e 40 minutos. E você, Marcelo Asmar, não vai querer uma moto também, não? Eu não tenho carteira, Amaral. Não. Se ela não pode, faz vida, eu. Será que o meu amigo Moraes quer uma motocicleta? Meu amigo Moraes tem habilitação. Mostra o Moraes ali de vermelho hoje ali na redação. Mostra ali, Belchior. Está ali, Belchior. Isso, meu amigo Belchior. Moraes, quer uma motocicleta também? Hã? Conversa, rapaz, que no interior tu já andou muito na garupa de motocicleta. E nunca caiu, e nunca caiu, hein? 11,40. Eduardo Asfora, meu amigo. Você quer uma motocicleta, Eduardo Asfora? O Eduardo estão me falando aqui que não sabe andar nem de bicicleta. É verdade, Dudu? De skate, só anda de skate. Nem de bicicleta anda. Mas agora o meu amigo Juscelio, que está sentado aqui, esse conhece. Esse conhece, meu amigo. Quando ele vai de motocicleta até certo ponto, quando não dá mais para ir, ele bota a motocicleta no lombo e vai embora. É ou não é, Juscelio? É, meu amigo. Lá em Vira o negócio, o bicho pega para as bandas do Juruá. São 11h41, Marcia Lasmar está prontinha para trazer um recado especial para você que nos acompanha aí do outro lado. Marcinha, é contigo. Marau, meu filho, olha que mês. Mês cheio de confraternização, cheio de muita comida. E eu sei, você já ganhou os quilinhos, né? Então quer emagrecer de maneira rápida? Dá uma olhada aí, veja como é fácil. Quando eu era gordinha, o maior problema era chegar na praia e colocar um biquíni na frente das minhas amigas. Eu me sentia com muita vergonha. Eu fiz todo tipo de dieta, até que eu conheci o Lipomax e resolvi experimentar. Deu super certo. Eu perdi 7 quilos, gente. Olha como eu era e olha como eu estou agora. Eu estou muito feliz com o meu corpo. Eu estou realizada. E isso é graças ao Lipomax. Viu só? Entre em forma tomando Lipomax Plus associado ao Lipomax Shake. O Lipomax Plus age no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e na queima das calorias. Ajudando na redução do peso, além de melhorar o funcionamento do intestino. Tomando Lipomax Plus associado ao Lipomax Shake, você emagrece 5 quilos ou mais em pouco tempo. A venda em todas as farmácias e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Ali a Lipomax tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. Não aceite outro. Maral, volto com você. Beleza, Marcelo Asmar. 11 horas 43 minutos na capital amazonense. Vamos trazer para você informações sobre um protesto de trabalhadores da construção civil. Uma situação complicada que envolve, inclusive, haitianos que prestam serviços para empresas terceirizadas. Ontem eles protestaram exatamente por conta do não pagamento dos salários. E os detalhes a gente acompanha neste momento na tela do programa da comunidade. Solta aí, diretor. A falta de pagamento causou revolta. Eles acreditam que exista preconceito, porque dos 180 funcionários, apenas os 42 que são haitianos não receberam. Como nós vamos fazer aquela comida para cuidar de crianças, para cuidar da esposa? Todos nós temos uma situação, alugar, casa, pagar alugar. Não tem dinheiro para pagar. E a nossa revolta aqui agora é o preconceito aqui na obra, que ninguém pode aceitar isso. Porque, ou pode ser branco, ou preto, ou o que vier, eu acho que nós somos seres humanos, eu acho que temos que ser respeitados. E o sindicato da construção civil jamais vamos aceitar preconceito com a carteira de obra, porque todo mundo aqui é trabalhador. Eles alegam estar com salário atrasado há dois meses. Além disso, também não receberam o 13º e nem a 6ª básica mensal. Durante a manifestação, a rua chegou a ser fechada e a polícia chamada. Porque ele chama a polícia para nós, duas vezes, para colocar nós fora. A polícia vem, não fala uma coisa para ele pagar, só sai da obra. A construtora se comprometeu a fazer o pagamento segunda-feira. Isso é um verdadeiro absurdo. Eu queria comentar esse caso aqui, porque é o seguinte, o que acontece? A construtora Capital Rossi, que é responsável pela obra, tem outras construtoras prestando serviço. Aí a capital repassa o pagamento para a terceirizada, que deveria, por sua vez, honrar os compromissos com esses trabalhadores haitianos, e aí a terceirizada não paga. Olha, observe o tamanho do absurdo, se aproveita, eu acredito, que da condição vulnerável que esses imigrantes têm de vida aqui na capital amazonense, e por conta disso, acaba não pagando os salários. E ainda chama-se a polícia. Para um trabalhador que está ali diariamente mostrando força de trabalho e que não tem religiosamente seus vencimentos cumpridos. É um grande absurdo, Marcia Lasmar. E, Mara, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aí, principalmente para quem está morando aqui, está trabalhando aqui no nosso estado, como é o caso desses haitianos. A responsabilidade é, olha, conjunta. A Capital Rossi, por sua vez, tem obrigação de avaliar todos esses pagamentos, inclusive as verbas trabalhistas, para saber se estão sendo pagas. Porque caso o terceirizado não pague, não parte dos valores devidos a esses trabalhadores, a responsabilidade cai para cima da Capital Rossi. Então, existe aí, pelo menos duas empresas que têm condições de honrar com as verbas trabalhistas dessas pessoas. E ficar sem pagá-las em pleno mês de dezembro é uma imoralidade. É uma imoralidade. Não pagar salário já é imoral. Não pagar o décimo terceiro desses trabalhadores é uma imoralidade. Essas pessoas estão trabalhando e eles estão usando a força de trabalho, a mão de obra dessas pessoas aí, de graça. É isso que está acontecendo. Está sendo usado de graça. Então, a responsabilidade é dos dois, tanto da terceirizada, quanto da Capital Rossi, que precisa, sim, assumir a responsabilidade e cobrar que a empresa terceirizada honre os compromissos trabalhistas que estão em débito com essas pessoas, Amaral. Vamos fazer a outra parte também, né, Marcelo Asmar? Porque, para isso, tem o Ministério Público do Trabalho, que é inerte, não se movimenta, não age, não se pronuncia, não anda, não caminha, não toma uma atitude. Não é de hoje que terceirizadas agem. Eu acho que só esse ano foram dez paralisações, por exemplo, lá na Reman, por conta de terceirizadas que prestam serviço à Petrobras e que não cumprem com as suas obrigações. É um absurdo isso. É um verdadeiro absurdo e que, nesse fim de ano, começa a ganhar outras proporções. Porque a gente está falando especificamente de algumas famílias, famílias de imigrantes haitianos que observaram na capital amazonense uma oportunidade de recomeçar a vida e que estão sendo lesadas por pessoas que acreditam que vão dar, literalmente, vão dar o pino. E não é por aí que a banda toca. Cadê o Ministério Público do Trabalho, que é quem emite lá a autorização de trabalho para esses imigrantes? Por meio da Polícia Federal. Cadê? Tem que tomar uma atitude também. São 11 horas e 46 minutos. Marcelo Asmar, você gosta de batata doce? Gosto, Amaral. Um cafezinho com leite. De manhã cedo, no café. É bom, né? É bom demais. 11 horas e 46 minutos. Eu vou fazer uma enquete aqui, Carlinhos. Meu amigo Belchior estava com saudade. Não adianta virar a câmera e nem fugir. Você gosta de batata doce? É muito bom. É bom, Juarez? Demais. Por que ficou vermelho assim, meio rápido, rapaz? É mesmo. Solta o som aí, solta o som. Você é sempre surpresa, né? Eu segurei... Estava com saudade já de ouvir essa barra. Vocês, Belchior. Você tem medo de avião? Você tem medo de avião? Não, não tenho. Mas de aranha tem. Belchior. Está bem, não. Não tem medo de aranha, não. Rapaz, quem tem medo de aranha é um problema. Ainda nesta edição do Agora, eu, Belchior e você que está em casa vai acompanhar o relato complicado de um motorista que se deparou com uma aranha dentro do carro. O estrago foi grande, meu amigo. O aracnídeo tirou a paz, transformou a direção desse homem numa tormenta. E olha só a imagem do que aconteceu com o motorista que deu de cara com uma aranha dentro do carro e acabou derrubando um poste. Daqui a pouco, depois, a gente vai mostrar isso em detalhes para você que está acompanhando o programa agora, o programa da comunidade. Por enquanto, a gente vai acompanhar uma reportagem que mostra que não está fácil para ninguém, meu amigo. Batata doce, depois que virou moda, está faltando no mercado. E caro, né? E caro demais. Veja só na reportagem aí. Veja na reportagem. Ela combina com muitas receitas e mesmo sendo doce, vai bem em qualquer refeição. Faz ela só cozida para no café da manhã, faz purê, faz escondidinho, faz uma porção de coisas com ela. Eu acho ela doce. Aí, batata doce é bom para a gente comer. É bom? É, para vir para a saúde, né? Só que a batata doce está mais cara. A branca custa, em média, cinco reais. A roxa, quatro. Isso porque, de junho a dezembro, ela vem do sul e do nordeste do país. E até chegar aqui, há um custo muito alto. As dificuldades são grandes por questão geográfica. E ela vem por Belém, até Belém. De Belém para cá, vem de Balsa. Então, há um custo muito alto. Por isso que essa época está desse preço. Mais caro também para quem revende. Dificilmente muita gente compra de cinco reais, né? A procura é grande, mas devido ao valor, fica difícil vender. E tanto o pessoal que compra da gente para revender no bairro, vai comprar de cinco, vai revender mais caro no bairro. Aí, fica mais difícil. Apesar dos preços altos, a procura pela batata doce aumentou. A gente vende bastante. Pessoal que pratica esporte, pratica com as caminhadas. Pessoal da diabetes, que faz parte da receita dos nutricionistas. Vem demais para essas pessoas. Sim. E para quem gosta de comer. O principal benefício da batata doce é fornecer energia com carboidratos saudáveis, sem elevar muito açúcar no sangue. Por isso, é uma excelente opção para quem malha. A batata é rica em fibras e em vitamina A e também ajuda no ganho da massa muscular. Mas, para manter os benefícios, ela deve ser preparada, cozida e com casca. Com casca, ainda não experimentei, não, Marcelo. Mas, você? Não, ela é cozida com casca, mas depois a gente tira a casca. Ah, muito bem. Eu não como a casca, não. Só como mesmo o miolo. E penambucano adoro a batata doce. Estou mentindo? Estou mentindo, Belki? Lá em casa, quando tem batata doce, eu esqueço o misto, é uma festa, Amaral, lá em casa. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você percebeu que o caminho da batata doce para chegar até Manaus é uma longa estrada. Vem de Belém, vem de outros estados. A gente não consegue desenvolver aqui um trabalho de incentivo à produção rural para aproveitar áreas que estão degradadas. Recentemente, eu estive no ramal do Pau Rosa e observei, ao longo de todo aquele estirão de ramal, de um lado e de outro, sítios com áreas que estão inertes, que estão fora de uso, improdutivas e que poderiam estar, nesse momento, produzindo em larga escala a batata doce que vem de fora. Isso chama-se incentivo estratégico ao setor primário. E não tem. É absurdo o que acontece também no setor primário que não incentiva a comida da vez, a comida da moda. Não virou moda por acaso, faz bem mesmo para a saúde. Além da batata doce, tem o inhame. Além do inhame, tem o ariá, tem a taioba. Márcia Lasmar, tem o cará. Mas não tem jeito. O que tem são as raízes, são os tubérculos. Mas jeito é que não tem para incentivar a produção disso aqui e fazer o nosso produtor rural, o nosso agricultor familiar, ganhar dinheiro e abastecer a nossa cidade como se deveria. E amará uma outra opção também, todos esses tubérculos são usados aí para quem tem tolerância, por exemplo, ao glúten, que é uma substância presente no trigo, que está aí nos nossos pães. Então isso aí é uma ótima opção também, não só para o pessoal que está na malhação, para quem tem diabetes, mas para quem também opta por consumir a batata doce, o cará, o inhame. Você já comeu pão de cará? Não, não comi ainda. Pois é, eu estive no município de Presidente Figueiredo e lá com o padre Schuade, que é gente boa demais, trabalhou com os Weimeri Atroari e ele tem um trabalho de resgate desse tipo de alimento. E ele faz um pão de cará especial, que a gente, às vezes a gente, ai, mas esse pão, eu quero comer o pão integral, meu amigo, a gente tem que se interar daquilo que é da nossa terra. Outra pergunta, está vendo a Márcia Lasmar, ela conhece, mas não comeu ainda o pão de cará. Outra pergunta, já comeu taioba, Márcia Lasmar? Sei nem para onde vai, Amaral. Pois é, já comeu ariá, Márcia Lasmar? Pai, melhor tu parar de perguntar, Amaral. Pois é, mas tudo isso existe aqui na nossa terra. É tão saudável quanto a nossa batata doce que não é produzida aqui, meu amigo. E tem, é uma questão de incentivo à produção e isso não acontece. O que acontece na maior parte das vezes? O produtor rural vê nisso aqui prejuízo. Prejuízo, por quê? Porque não é fácil, meu amigo, tirar uma tonelada de batata doce com um ramal que não presta, não serve, não dá para escoar a produção. Bote uma saca de batata doce nas costas. Não vale a pena. Isso chama-se incentivo à produção. Tem gente que sabe plantar. As variedades nós temos aqui, tão saudáveis quanto. O ariá, a taioba, o cará, tudo isso a gente tem aqui, mas não é produzido ainda, não é incentivado ainda. É uma pena. Enquanto isso, vamos esperar a batata doce que vem lá de Belém, porque lá o pessoal está produzindo. 11h53, 11h54, lá vai ela na corrida. Espera aí, Marcelo, mas dessa vez eu vou te ajudar. Vou te ajudar, que eu fiquei meio penalizado. A pessoa sai carregando. Gente, aqui está no ar. Tá, obrigada, Mara. Pronto, obrigada. De novo. Vamos logo direto ao assunto. Você que está aí do outro lado, pode ligar 3307954. Já tem telespectador na linha do programa da comunidade. Vamos lá para o Santo Inês. Alô. Oi, Marcela. Oi. Ei. Beleza, não tem problema, não é assim? Deixa eu me chamar de Marcela, pelo menos eu aprendo jornalismo por as vozes. Gostei, gostei, gostei. Né? Olha, é Marcela, tá? Pode me chamar de Marcela também. 11h55, como é seu nome? É Walter. Walter? Isso. Tudo bom, Walter? Tem quantos anos? Eu tenho 15. 15 anos? É. Está assistindo o programa, Walter? Estou. Vamos lá, então, me dá quatro números. Não, Marcela. Diretão vai ganhar. Não, o programa é da semana. Ah, pô, direto a semana. Walter, me dá quatro números aí. É um. Um. Dois. Dois. Ó. Três. 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 Assumindo. Me ajuda o último. Um, dois, três. Qual foi o último, diretor? Walter, me diz o último número. Cinco. Cinco. Atenção. Não acertou. Não acertou. A gente vai sair. Vai lá para o São José. Alô. Alô. Pergunta se está assistindo. Está assistindo o programa? Ô, meu Deus. Obrigada por ter me deu o livramento. Quase eu falei palavrão, viu? Me deu o livramento. Me deu o livramento agora, senhor. Obrigada, pai. 11h56, aqui dentro tem um tablet com oferecimento da Bruno Celular, que tem assista técnica especializada em iPhone Blackberry, Palm e HTC. Vamos lá. Tem telespectador na linha do programa da comunidade. 3307-39-54. A gente saiu do São José, que caiu a ligação. Vai lá para a colônia Santo Antônio. Alô? É uma beleza. Ele está sabotando. A telefonia hoje está ótima. Ingrid, para de sabotar as ligações, hein? Sai do Santo Antônio e vamos para o Zumbi. Alô? Alô? Oi, Márcia. Tudo bem? Oi, tudo bem? Vai ganhar uma dica, diretor. Me dá uma dica. Dá uma dica para ele, diretor. Com quem eu estou falando? Claudio Dias de Souza. Tudo bom? Tudo bem. Quatro números? Vai lá. É contigo. Quatro números. Sete. Meia. Meia. Nove e sete. Oh, meu Deus. Não acertou. Não acertou. Tem que assistir o programa. Tem que assistir as edições anteriores do programa para ver as dicas que o diretor já deu para você ligar para cá. Já é direto aqui no caminho, viu? O Segredo do Coffee tem o oferecimento da Bruno Celular que tem assistência técnica especializada. Ai, meu Jesus. Já a qualquer momento, minha gente. Pode voltar, viu? A qualquer momento. Só Deus sabe. A gente vai para o rápido intervalo. Já já a gente está de volta. Eu vou guardar o coffee. Vou deixar ele seguro. Daqui a pouco a gente está de volta. Eu vou guardar o café. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri